Muito bem, vamos falar agora do Corinthians, quem tem as notícias é o repórter Cássio Barco. Olá amigos do Sport TV, aqui o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Mirasol, mas não só a preparação para esse jogo, mas para uma sequência difícil que vem pela frente, né? O Mirasol é o atual melhor time do campeonato paulista e na sequência o Corinthians pega o Brusque fora de casa no meio de semana pela Copa do Brasil e no sábado encara o Santos de novo pelo campeonato paulista, então por isso o técnico Fábio Carelli já pensando no que vai enfrentar, poupará alguns titulares contra o Mirasol, vai mudar tudo a começar pela formação, ele está acostumado a jogar no 4-1-4-1 aqui no Corinthians, vai passar por um 4-4-2 tradicional contra o Mirasol e uma surpresa, uma dupla de ataque que olha, sábado de carnaval e pode dar um samba. Casim e Jô na frente, dois atacantes com características muito similares ali dividindo o espaço, compartilhando o ataque do Corinthians, um ataque que pode interessar muito o Fábio Carelli caso dê certo, né? Pode ser uma opção também aí para o futuro. E quem falou com a gente sobre isso aqui depois do treino foi o Guilherme Arana, ele é lateral esquerdo, deve cruzar muitas bolas para o Casim e para o Jô e falou sobre o pedido do Fábio Carelli de justamente explorar bem esse ataque que jogará contra o Mirasol. O professor falou quando chegar no fundo, jogar na área, evitar de ficar cortando, por questão de ter esses jogadores lá dentro, tem essas características, então acho que se Deus quiser, como eu falei, vou chegar no fundo, fazer a área e eles vão concluir com um gol. Guilherme Arana está confirmado como titular e ele será um dos cinco jogadores da base que vão jogar contra o Mirasol. Além dele tem o Léo Príncipe, o Pedro Henrique, o Maicon e o Jabá. O Jabá que falou também com a gente aqui sobre esse espaço que os jogadores da base têm ganhado no time profissional. A gente trabalha para chegar aqui e ter esse momento, não é que o Corinthians não usa, porque o elenco ultimamente, nos últimos anos, tem muito cara experiente, medaniões e a gente aguarda por esse momento, então por isso que a gente está aproveitando o máximo, correspondendo dentro de campo, mostrando a cara do Corinthians, que é raça, é vontade e a gente que é criado na base, a gente sabe como é a pressão desde lá. Então foi isso, o técnico Fábio Carelli treinou com esse time misto para jogar amanhã com o Mirasol, um time que seria então com o Cássio no gol, o lateral direito é o Léo Príncipe da base, Pablo, Pedro Henrique, o Guilherme Arana que a gente mostrou aqui e o meio com o Maicon, Gabriel, Felipe Bastos, Léo Jabá que é a dupla de ataque, Kazin e Jô, deve ser esse o time do Corinthians que entra em campo amanhã contra o Mirasol, o Corinthians que acabou o treino e já partiu para o interior para se preparar para esse jogo.